Hey seus lindos, bora trazer mais um novo mini avatar grátis aqui no Roblox? Sim pessoal, então vamos entrar aqui na parte do avatar e vamos entrar aqui nessa primeira opção que é o mercado, tá? A gente vai estar clicando aqui nessa opçãozinha da bússola e a gente vai estar pesquisando por alguns personagens, tá? O primeiro personagem se chama The Higher Seas Beatrix, tá? É mais ou menos de ter escrito, é, o C é bem grande, mas acho que tem uma versão portuguesa, só que eu acho que, enfim, eu não sei como é que fala, então eu tô botando a inglês mesmo, tá? Escrevi higher errado, mas tá tudo bem, trocamos ali e escreve do jeitinho que eu coloquei aqui. E a conexão com a internet tá o quê? Maravilhosa, né gente? Mas tudo bem. Enfim pessoal, já consegui aqui, olha, é esse primeiro personagenzinho, na verdade eu acho que é uma menina. E essa personagem é como se fosse uma piratazinha, tá? Então a gente vai estar pegando ela. Pra estar pegando é muito simples, você vai clicar nessa opção aqui onde é escrito grátis, tá? E aí vai aparecer a opção de obter, e aí você vai clicar aqui e tem que aparecer ali como compra realizada. Se não aparecer isso, você tem que esperar e tentar pegar o personagem de novo, belezinha? Então vamos agora para o próximo personagem. Você vai voltar aqui e clicar de novo nessa bússolazinha. E agora a gente vai estar pesquisando pelo personagem que se chama Baby Glowing Gilbert, tá? Acho que é assim que eu pronuncia, pessoal. Esse personagem, ele tem dois tipos. Ele, na verdade, tem duas cores, né pessoal? Ele tem a cor branca, né? Meio transparente ali, que ela fica da cor que você quiser. E esse daqui que é o colorido, que é o Rainbow, tá? Ele fica mais ou menos assim. Tanto faz, gente. Acho que é meio opcional. Eu gosto mais dessa versão, mas você põe aqui e você achar que fica melhor para você. Para estar pegando é super simples. É só você clicar ali nesse botão que está escrito grátis, estar clicando em obter e tem que aparecer ali que a compra foi realizada. O próximo personagem, a gente vai estar clicando de novo nessa bússolazinha. E agora a gente vai pesquisar pelo personagem que é o Turkey. Se eu não me engano, no português está escrito como Peru. Então tanto faz, Turkey ou Peru vai dar na mesma, vai aparecer igual para vocês, tá? E aí você vai estar clicando nesse personagem primeiro aqui que está escrito como grátis. Tá? Esse personagem é um dos meus favoritos aqui do jogo, gente. Eu acho ele muito engraçado. E para estar pegando é só clicar ali no botãozinho de grátis, clicar na opção de obter e tem que aparecer ali que a sua compra foi realizada, pessoal. Depois disso, agora a gente vai começar o processo de montar o nosso plushzinho, tá? Para isso, a gente tem que vir aqui na opção de customização, né? Ou personalização. E vai estar clicando na opção ali dos corpos que a gente comprou, tá? Então, nessa opçãozinha aqui. A gente vai estar colocando essa primeira que a gente pegou, tá? Essa moça aqui, a pirata. E agora a gente vai customizar ela, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiramente a gente vai vir na opção de cabeças e corpos. Vamos clicar aqui. E a gente vai estar primeiramente vindo na opção dos braços, tá? Então a gente vai vir primeiro no braço esquerdo. E a gente vai estar aplicando o Baby Glowy Gilbert, tá? Eu vou aplicar aqui, olha, essa cor aqui que é a cinza, né? Que ela vai ficar com essa cor. Mas você também, se você quiser, pode estar aplicando a Rainbow também, né? Que é do arco-íris, mas tanto faz. Eu prefiro essa daqui, ok? E vamos aplicar o mesmo bracinho do braço esquerdo e do braço direito do Baby Glowy, tá? Prontinho, pessoal. Já equipamos o braço e ele é muito pequitinho, né? E olha que a gente ainda não arrumou toda ela, tá? Vamos agora para as perninhas. Vamos colocar a perninha do peru ou do turkey, tanto faz. Tanto com a perna esquerda, tanto com a perninha direita, pessoal. Olha como ela já ficou bem pequitinha, gente. Já diminuiu bastante. Mas ainda dá para diminuir mais. Se a gente vir aqui na opção de construção, a gente vai estar primeiramente colocando esse daqui aqui embaixo. E pronto, ela já ficou bem pequenininha. Mas a gente vai colocar aqui também para diminuir mais ainda. E aqui você pode deixá-la um pouco mais magrinha ou um pouquinho mais fofinha, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim, que eu acho que fica legal, né? Acho que fica melhor com o personagem. E aqui também você pode diminuir um pouco o tamanho da cabeça, que eu recomendo para ficar um pouco proporcional com o corpo. E ela já fica mais ou menos assim. Agora a gente vai para a parte das roupas, que é a parte mais importante, tá? Vamos começar primeiramente com a cabeça, que essa cabeça não tem nada a ver, né? Vou estar colocando aqui uma que eu gosto muito, que é essa cute face head. Olha que bonitinha! E caso, pessoal, você não tenha nenhuma face grátis, eu vou estar mostrando como pegar. Você pode vir aqui na parte do mercado. E aqui você vai clicar nessa bússolazinha e escrever free ou grátis, né? Tanto faz. Eu coloquei free porque é mais fácil. E aqui já vão estar aparecendo, pessoal, todas as coisas que estão grátis no Roblox, incluindo as faces grátis. E aí você pega que você gostar mais, tá? Então eu acho que é o jeito mais fácil de vocês conseguirem filtrar aqui tudo, tá bom? Bom, pessoal, e agora eu entrei aqui no jogo, já que eu estou na minha conta secundária, eu vou estar mostrando para vocês alguns estilos de roupas, tanto pagas quanto grátis, para você conseguir colocar aí na sua personagem. Então a primeira versão foi a versão paga, que é a que eu acho que fica melhor, né? Então fica com roupinha plush, o cabelinho fica super bonitinho. E ela fica muito legal também. Ela deve custar, gente, em torno de 80 Robux. E a versão grátis, eu coloquei aqui a parte, você vai colocar ali no free, né? Igual eu mostrei anteriormente, que aparece tudo como grátis. Sim, gente, tudo já vai aparecer grátis. E você pode escolher todas as roupinhas que eu estou mostrando aí para vocês e fazer um look muito bonitinho. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como fica o meu look. Mas enquanto eu estou aqui terminando, já convido você a se inscrever aqui no canal, estamos no mal 100 inscritos. Lembrando que depois de 100 inscritos vai ter especial e eu vou estar mostrando o meu rosto aqui no canal, belezinha? Então eu vou tentar bater até o final do ano. Também para você que quer aparecer aqui no canal, comente aí, chegue e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E eu convido você a se inscrever no meu novo canal de gameplay. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Inclusive está saindo vídeo hoje lá, tá bom? Então, pessoal, ficou assim o resultado final. Vai falar que ela não está uma bonequinha. Ela fica super pequenininha e muito bonitinha. Espera aí que eu acho que vocês não conseguem ter uma dimensão de verdade do tamanho dela. Então eu vou estar entrando num server público. Olha como ela fica pequena. Ela fica quase metade de um personagem normal. E fica muito bonitinha. E aí, vocês gostaram dessa nova dica? Então, se você chegou até aqui, escreva aí nos comentários a palavra MINI. Sim, do jeito que eu coloquei aqui para vocês. Se você é um lindo ou uma linda de verdade, hein? Que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que escrever. Um super beijo no próximo vídeo e tchau, tchau.